É emocional, mano, já vem maior, mano. Mas só ela consegue mexer com a minha mente, domina a minha pouca e o meu subconsciente. Ela é a melhor dose e eu sou dependente, a gente atira junto, leva a volta e vai lá no pente. Quem não tá na frente, cai, tenta separar, eu era dos tudo igual a mulher, eu resolvi mudar. Se entrar na frente, cai, se tenta errar, arrumando meu coração, meu pensamento e meu sofá. Só que a nossa chama bandido, quer corribir, tá procurando a puta que não toca no papão. Nossa chama bandido, quer corribir, o céu. Só se é químir, pensa, nós dois, um então. Nossa chama bandido, quer corribir, tá procurando a puta que não toca no papão. Nossa chama bandido, quer corribir, o céu só se eu cumprir, não vai ser. Chega devagar e abusa, capricha na olhada de medusa Ela nem é o do de me excitar, começa eu não quero parar Duas vidas, nenhuma razão, pra gente não falta tesão Procura de toda pra virar, hoje ninguém vai trabalhar Quem cai, nem tenta separar Eu era um distúrbio, pra por ela eu resolvi mudar E se entrar na frente, cai, se tenta é azar No meu coração, meu pensamento, meu sofá Aquele a gosto de amor bandido, quer correr perigo Tá procurando amigo aqui na troca do patrão A gosto de amor bandido, quer correr perigo Se ela sozinha aqui Aquele a gosto de amor bandido, quer correr perigo Tá procurando amigo A dose de amor bandido, quer correr perigo Eu procuro na vida Não saí Não 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 saí Não 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 O que é isso? Obrigada.